Olá pessoal, meu nome é Duda do canal Girl Jairias e hoje vou mostrar como limpamos a nossa oficina. Eis aqui o nosso aspirador de pó industrial HIDG WD1255. Ele aspira pó, sólidos e líquidos. Então bora para o vídeo! Bom, o nosso aspirador, o motor dele é de 5 HPs e ele veio com dois extensores, uma ponta para carpete, uma ponta universal, uma ponta para líquidos e ele tem essa borrachinha que simula seu rodo, uma mangueira de 2 polegadas e um filtro de papel. Então, ele possui um balde com a capacidade de 45 litros e ele é bem reforçado. Aqui ele possui um dreno para escapar a água, caso necessário, e ele possui 4 rodíseos. Bom, este é o nosso motor, ele se localiza na parte superior. E aqui nós temos o botão de ligar e desligar, aqui nós temos o aspirador e aqui o soprador. Aqui nessa parte, nós temos um sistema de proteção do motor contra a água. Funciona basicamente assim, quando vai enchendo, 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 essa tampinha vai aumentando aqui, até chegar neste ponto. Neste ponto, não vai deixar nenhuma água entrar no motor. E aqui a gente coloca o filtro. Pronto. E ele é bem simples de montar. Você só coloca o motor aqui, assim, e encaixa. Ó. E também, ele é bem compacto e inteligente também, porque você pode colocar os acessórios dele aqui, ó. Você também pode colocar aqui. Aqui, olha, a ponta a gente pode colocar aqui. A outra. E essa, olha, a gente pode pôr aqui em cima. Bem fácil. E a mangueira a gente enrola aqui, olha, em volta. Agora a gente vai aspirar algumas coisas e colocar a mangueira é bem facinho, olha. Você aperta aqui, nessa coisinha vermelha, e você encaixa nessa parte. Vamos aspirar sólidos. Vamos ver se ele aspira parafusos. E aí Vamos lá. Então, guys, aqui temos um balde com a capacidade de 10 litros e a gente vai colocar um pouco de corante alimentício, ó. Então, guys, nosso filtro, como ele é um filtro de papel, a gente teve que tirar ele e existem filtros também que é pra água, só que a gente não tem. Mas, de qualquer forma, bora aspirar. Então, guys, ele aspira 3,6 litros por segundo. Então, guys, aconteceu uma enchente e seu carro ficou todo molhado, assim. Esse é o cara que eu te recomendo pra limpar. Ó, agora a gente tira a água. Sabe o torno que é bem difícil de limpar? O nosso amiganzão aqui também consegue. Então, guys, vocês querem ver um truque legal? Esse é o único aspirador que cola na parede. Então, guys, já vai se inscrevendo, deixando seu like. E tchau!